Olá, seja bem-vindo ao canal Produto em Vídeo. Nesse canal falamos sobre cosméticos e naturais, dizendo seus benefícios, composição principal e modo de uso, mostrando as maravilhas que te aguarda. Nesse vídeo, purifique e revitalize sua pele com o sabonete Viva o Sertão Alecrim da Flora Pura. Com extrato e óleo essencial de alecrim, ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios, além de óleos vegetais como cocô, palma e manteiga de carité. Este sabonete remove impurezas, acalma irritações, hidrata e protege contra o envelhecimento precoce. Umideça o sabonete, esfregue nas mãos até formar espuma e aplique na pele úmida, massageando suavemente.